O que você conhece sobre o Recife? Veneza brasileira? Menina dos olhos do mar? Cidade do frevo e do maracatu? Terra de Joaquim Nabuco, Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues, João Cabral de Melo Neto. Recife das pontes e rios que penteiam como tranças o Capibaribe e o Beberibe. Mais de um milhão e meio de habitantes, povo arretado, sem pantim, de tradições seculares. Recife do casario, dos engenhos e senzalas, das casas grandes de Gilberto. Dos contos medonhos, do Papa Figo, da perna cabeluda, da emparedada, da procissão das almas penadas. Capital mais assombrada do Brasil. Em suas ruas transitariam seres desta e de outras tantas dimensões. De gente de todas as idades, crenças e cores. Recife das praças, Recife da assombrada praça, chora menino. A Praça Chora Menino se localiza no Paissandu, o bairro da capital pernambucana, em uma área residencial com intensa passagem de pedestres e automóveis, próximo ao Polo Médico do Recife, teatros e tradicionais instituições de ensino. Sua história remete ao antigo sítio Mondego, cenário de execução dos soldados revoltosos que participaram de um movimento denominado Setembrizada. Esse movimento teve início na noite de 14 de setembro de 1831, quando soldados do 14º Batalhão de Infantaria tomaram as ruas do Recife, promovendo saques e confusões pela cidade. Eles defendiam a volta do imperador Dom Pedro I, que havia abdicado. A cidade ficou refém nas mãos dos revoltosos por dois dias, quando, enfim, o conflito foi debelado, resultando em centenas de mortos e 800 presos. A Praça Chora Menino recebeu a intervenção do paisagista Burler Marx e atualmente é considerada um monumento classificado como Jardim Histórico pela prefeitura da cidade do Recife. O imaginário popular passou a atribuir à praça o som constante de choros de crianças, as quais choravam a morte de seus pais. Outra versão cita sacrifícios de crianças realizados por uma feiticeira na região de Mondego. Qual seria a correlação entre as histórias assombradas e os fatos históricos? Para uma melhor compreensão do tema, procuramos o professor Sérgio Monteiro, arqueólogo, coordenador do Laboratório de Arqueologia Biológica e Forense da Universidade Federal de Pernambuco. Nós vamos identificar ali a presença de antigos cemitérios como patrimônio material. E esse patrimônio material é um patrimônio formado por esqueletos também. Esqueletos de pessoas que viveram há muito tempo atrás. Quer seja na pré-história, quer seja no universo já da história do presente, inclusive. Então, esses espaços de morte ou com mortos, muitas vezes são espaços que carregam o quê? Assombrações dentro desses lugares, que carregam a ideia de assombração dentro do imaginário das populações que vivem hoje sobre esses sítios. Então, por exemplo, na praça Chora Menino, na Boa Vista, aí no Rio de Janeiro, você tem, na oralidade da população hoje, a existência da ideia de assombrações. Assombrações ligadas à setembrizada, que é um evento político, de caráter político, onde a população, cerca de 300 pessoas acabaram falecendo em conflitos com forças do governo, forças armadas, no século XIX, na primeira metade do século XIX. E isso resultou no surgimento desse patrimônio imaterial, que é a ideia da assombração fantasma. Apesar de todo esse misticismo muito arraigado na cultura recifense, a praça funciona como passagem constante de pessoas. Algumas passam apressadas sem contemplá-la, outras, acariciadas por uma boa arborização e uma iluminação aconchegante, nela permanecem em conversas prazerosas. No entanto, a praça permanece solitária. Sua manutenção é realizada pela Prefeitura do Recife. As madeiras de seus bancos foram substituídas, plantas podadas e o calçamento recuperado. No entanto, um mistério permanece. O que há de real sobre as histórias assombradas? Assombrações, ou de mortos, que não foram para os seus devidos mundos, além de tudo, não é, e acabavam permanecendo no inconsciente coletivo, e mesmo na memória coletiva sobre a região. O que significa isso? Nós estamos diante de um patrimônio imaterial, uma memória dessa população, sobre os mortos, e a partir desse momento eu tenho a possibilidade de entender um pouco sobre o evento, e também sobre a possibilidade real da existência de mortos naquela praça. As escavações arqueológicas podem cumprir um papel interessante, que é o da recuperação desses nomenessenses. E aí nós podemos entender um pouco mais sobre essa questão da pertença, porque nem tudo que nós temos não é bom, ou nem toda a parte do nosso patrimônio imaterial é agradável, não é interessante, atrativa. E aí nós acabamos ficando com coisas também ruins, mas por isso eu vou jogar fora o meu patrimônio? Não, eu tenho patrimônio bom e patrimônio não bom, patrimônio assombrado, não é? E patrimônios sem assombração, que são mais interessantes, óbvio. Mas eu tenho patrimônios assombrados, seria interessante conhecermos um pouco mais sobre isso. E agora, o que você conhece sobre o Recife? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? E aí O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? O que você conhece sobre a Praça Chora Menino? Tchau, tchau.